Vem, beijo, amor, restante, que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa, mais vontade de te ver Eu moro aqui tão longe, hoje não meu bem querer A saudade me maltrata, na distância vai sofrer Ó meu amor, chegou mais uma filha do Pascoal Abraço Se eu pudesse voar, onde eu iria pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois de mais dois casar, ninguém vai nos separar Nós vamos viver feliz, até a morte novo, meu irmão E quando chega a tardia, me vejo adoecer Às vezes eu choro sozinho, recordando o tempo ao ser A noite eu vou na capela, fazer a minha oração Pedirá, Deus que me ousa e faça a nossa oração A noite eu vou na capela, meu irmão Obrigado.